Pessoal, bom dia! Bom dia! Bom dia do joia! Nessa citação vocês vão ver um pouquinho sobre a condução das plantas da parte aérea, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as plantas que vieram no sistema de planta direto, depois o doutor Edson e a doutora Silvia vão falar um pouco da parte da soja, tá bom? Então, vamos lá! Primeiramente, nossa ideia aqui não é tentar convencer produtor a não plantar milho, a ideia é que ele seja uma alternativa para quando o produtor não possa utilizar, porque vamos ser sinceros, milho a 70 reais, 80 reais é difícil competir, não é isso? Mas vamos lá! De acordo com o nosso elemento agrícola, que é publicado no Diário Oficial da União, esse aqui é o Zona Elemento Agrícola 2021-2022, até quando um produtor no município de Sorriso pode fazer o cultivo do milho sozinho? Se for naquele milho de final de janela, ciclo curto e num solo que mantém mais umidade, mais argiloso, o limite é 28 de fevereiro. E se for o milho plantado com braquiária, o limite é 20 de fevereiro, isso é legislação, né? Para pedir crédito rural, seguro agrícola, tem que seguir isso daqui. Caso o produtor não tenha conseguido plantar milho e ainda quer plantar alguma coisa para dar dinheiro, no caso, a venda do cereal, ele pode cultivar o soro granífero até o dia 10 de março. E se, igual ano passado, que teve aquele atraso de chuva, teve gente aqui que colheu a soja dia 15 de março, aí tem que plantar milho atrapalhada, não tem mais o que fazer, tá bom? Não, professor, mas aqui em Sorriso todo mundo planta soja cedo, e todo mundo planta milho 100% da área em segunda safra. De acordo com os dados de MEA, pessoal, para a safra 21, 22, não foi em 100% das áreas de soja que o pessoal conseguiu plantar milho em algum tanto de segunda safra. Sobrou algum pedaço para fazer outras coisas. Então, olha só, o que a gente teve? Primeira safra lá no final de 2020, safra 20, 21, 3 milhões e 350 hectares, foi essa área de soja. Aqui, região médio norte, Mutum, Luca, Sorriso, Sinop, Santa Carme, Invera, Cláudia, essa região. Milho em segunda safra, 2 milhões e 450 mil, mais 238 mil hectares. Então, pessoal, 80% da área que foi plantada de soja, teve milho ou algodão na segunda safra, sobre o 20%, que não. O que pode ser feito nessa área? Você pode plantar o soro granífero ou milheto para fazer palhada ou utilizar esses sistemas, tá certo? Em todos esses sistemas, a gente preconiza pelo uso de gramíneas, principalmente capim. Por quê? Porque são as plantas que produzem bastante massa e que a sua palhada dura bastante tempo. Pensando no plantio direto da soja, os capins são muito bons. Principalmente o capim rosiziense, que é a braquiária rosiziense, tá certo? Além desse capim, aqui nesses experimentos, o que nós utilizamos? Outras duas gramíneas. Uma, o soro granífero, cultivar BRS 373, pensando em produção de grão, mas também em controle de nematóide, como o Flávio já falou. E um soro pensando em palhada, que é o soro forrageiro BRS ponta negra, tá certo? Esse mais baixo e aquele mais alto. Normalmente, quando a gente usa gramínea, pessoal, vamos dar o exemplo do capim, ou aqui do soro forrageiro, nós já temos palhada suficiente para o plantio direto. Então, por quê misturar isso com alguma outra coisa? Se alguém de vocês trabalhar com capim para fazer palhada, vocês já estão indo muito bem. O capim é muito bom para fazer isso, caso não deva plantar milho, né? Mas, quando a gente coloca alguma outra família, alguma planta de outra família, principalmente as leguminosas, a gente potencializa esses benefícios, tá certo? A gente tenta melhorar aquilo que já é bom. Quando a gente entra com leguminosa, nós entramos com nitrogênio no sistema, porque a leguminosa tem essa capacidade de fixar nitrogênio, tá? Além disso, especificamente, o feijão guandu é uma leguminosa com um sistema radicular profundo, que permite descompactação de solo e ciclagem de nutriente. A trotalária, principalmente a expectável, que é utilizada nesse experimento, é um ótimo controlador de nematóides. Ela controla muito bem nematóides. E o estilosante tem a ideia de fixar nitrogênio no sistema também. Além disso, nós trabalhamos com plantas de outras famílias. Especificamente, o nabo forrageiro, que é uma crucífera, cujo sistema radicular pivotante é bem agressivo e auxilia muito em descompactação de solo e ciclagem de nutriente, mais do que o guandu, tá certo? O trigo morisco é uma poligonácea que permite, ou melhor, é uma planta que tolera bem a seca, então vai bem nesse nosso sistema, em entre safra, auxilia no controle de nematóides e também solubiliza fósforo, o que melhora a ciclagem de nutriente. E o níger, pessoal, é uma asterácea que a gente utiliza aqui pensando em mudar e promover mix de famílias diferentes. Qual que é a ideia da gente ter? Então, capim misturado com outras plantas. O capim, como eu falei, é uma planta muito boa pra palhada e cuja palhada demora muito tempo pra decompor. Isso é bom, pensando naquela cobertura que vai auxiliar a proteger o solo, conter erosão, contra, ou que mantém a umidade do solo e melhora o desenvolvimento da soja. Mas, quando a gente pensa na decomposição da palha pra fornecer nutriente, o capim sozinho não é tão bom. E quando você tem uma leguminosa junto, ou plantas de outras famílias, você melhora isso. Vocês vieram lá da área dos solos, com o professor Yonan, você deve ter visto que um dos tratamentos que mais teve nutriente aportado no solo foi o cêsculo, que tinha muita planta. O motivo principal que a gente acha isso é porque ele é um mix de plantas que melhorou a decomposição. E aí vocês podem falar, ah, mas então isso quer dizer que não sobrou palhada pro planta direto? Vamos ver que sobrou. Então a gente teve bastante palha, mas a decomposição também foi boa, porque a gente teve esse mix de plantas, tá bom? Então qual que é a ideia aqui, pessoal? Só repetindo um pouquinho do que o Flávio falou, foram sete tratamentos. Milho sozinho, como testemunha padrão. Milho consorciado com capim. Milho com capim e crotalária. Então aqui a ideia é ver os consórcios com milho. Sorgo, dois tipos. Granífero com estilosante e forrageiro com crotalária. Os dois pensando em controle de nematóide. Mais um, que o cara que quer colher grão ainda plantado mais tarde. E o outro cara que já não conseguiu e tá fazendo palhada. Sexto, capim com crotalária expectáveis. Aqui a ideia, pessoal, é o seguinte. Crotalária é a melhor planta pra controlar nematóide? Uma das melhores. Mas se você plantar sozinha em março, pessoal, não sobra palhada em outubro. Então tem que colocar isso com algum capim. Alguma planta que tenha massa que vai durar. E o capim acaba sendo uma alternativa. E o policosórcio cêxtuplo. Que são composto por seis plantas. Um capim. O níger, que é uma serasa. Então há duas famílias. Duas leguminosas. Guandu, estilosante. Então três famílias. O trigo, uma quarta família. E o nabo, uma quinta família. Essa parte aqui eu posso pular porque o Flávio já falou. Mas seria somente como é que foi feito os setamentos, né? Com as taxas de semeaduras no ano passado. Tá? E o que nós fizemos aqui, pessoal, pra fazer a avaliação? Então primeiro, a implantação foi feita a final de fevereiro. Dentro da janela de cultivo. Coleta, dia 26 de agosto. Na véspera de setembro. Que é quando os produtores já querem plantar soja. Vamos ser sinceros, pessoal. Aqui, se vocês lembrarem. O vazio sanitário acaba dia 15. No dia 16 tem produtor já acelerando a máquina. Preparando pra semear. Então a gente pegou a palhada. Finalzinho de agosto, já pensando nisso. Foi a amostragem com um quadro pequeno. As nossas amostras foram para o laboratório de soz e plantas. Pra fazer a avaliação. E aqui é uma informação que eu tenho que passar pra vocês. Que é importante. Vocês vão ver que a gente vai falar sobre benefícios de uso de plantas ou de consórcios. Que são diferentes do nosso padrão. O produtor nosso usa só de milho. Tá certo? Então quando a gente usa milho consórcio usado com capim. Isso traz benefício? Traz. Isso já é bem conhecido. Mas isso exige do produtor um manejo diferenciado. Mesma coisa pra palhada. Que a gente vai falar daqui a pouco. Então assim, os benefícios vão vir quando a gente consegue melhorar nossa técnica. E o que aconteceu especificamente nesse primeiro ano nosso? Nós estamos aprendendo. Tá certo? Então a gente teve duas coisas que a gente já viu que a gente conseguiu. Que a gente tá melhorando pra esse segundo ano. O que foi primeiro? Na semeadura do milho com capim. Nós tivemos problema na semeadura do capim. Então a gente acabou colocando o capim um pouco a mais do que a gente precisava. E aí sim. O nosso consórcio de milho com capim diminuiu a produtividade do milho. Nossa testemunha. O milho deu 113 sacos por hectare. Com o capim 75 e com o capim crotalé 71. Isso é muita perda. Então quer dizer que o milho consórcio usado com capim atrapalha a produtividade do milho? Não se o produtor conseguir fazer o manejo correto. Então isso aqui é um aviso importante. Porque se eu não aviso isso pra vocês e só falo dos benefícios. Se alguém tiver problema com isso. Coitada minha mãe. Porque ela vai ouvir muitos xingamentos que vocês vão falar pra mim. Que ela vai ouvir né. Então a ideia é ter esse aviso pra vocês também. O milho com capim é bom. Mas por favor. O manejo tem que ser muito bem feito. E o sorgo com estilosante? Deu 84 sacos de sorgo por hectare. O que nós tivemos de resultado pessoal? Isso aqui é o que veio do laboratório de solos e plantas pra gente. Teor de nitrogênio, fósforo e potássio. O que a gente pode ver? O milho é o que tem o menor teor. Ou seja, é o que tem menos nutriente vindo na palha. Nossa, então o milho é ruim? Não. Isso acontece porque o milho é uma planta que a gente quer produção de grãos. Então os nutrientes vão da massa dele pro grão. E quanto mais isso vai, maior produtividade. Isso não é ruim. O negócio é que pro solo sobra pouco. Tá bom? E todos os outros tratamentos a gente vê maiores teorias de nitrogênio, fósforo e potássio. O fósforo tem pouco impacto. Mas o nitrogênio e o potássio tem. Tá certo? Quando foi feita a colheita dos materiais que é possível de colher. Então os nossos quatro tratamentos com milho e o sorgo granífero. Nós fizemos a avaliação de palhada. E o que a gente viu? O milho sozinho tinha oito toneladas de palha na época da colheita. O sorgo tinha oito toneladas. E quando tinha capim, dez e quatorze. Então quer dizer que o capim melhora, aumenta a palhada? Aumenta. Mas lembra o que eu falei? Cuidado com a competição com o milho. E aqui a gente vai pela nossa última tabela, pessoal. Quando fomos fazer a coleta no final de agosto, olha o que aconteceu com a palhada de milho. O oito que a gente tinha lá na colheita do milho, que foi em julho, virou cinco. Cinco é uma quantidade de palha suficiente? Sim. O mínimo de palhada que nós temos que ter no sistema de plantio direto é quatro toneladas de massa seca. O que dá cinco toneladas de palha de verdade quando você desconsidera um pouquinho de umidade que ela tem. Então assim, ó. Tá quase no limite. O que que ficou pior do que o milho que tá quase no limite mais ainda? Cadê ele? Na verdade não vou levar que é pior que deu a mesma estatística. Mas ó. O sorgo granífero. Pessoal, o sorgo tem aquela planta ali, ó. Baixinha. Não sobra muita palha. Então tomem cuidado com o uso dele pra grão. Pensando no plantio direto, ó. Ele sozinho. Ou melhor, desculpa. Aqui ele com estilosante ainda. Então ele com estilosante já sobrou pouca palha. Tá no limite do limite em agosto. Tá certo? E o sorgo BRS Ponta Negra produziu 6,7 toneladas. Esses três estatisticamente foram semelhantes. Elas eram em torno de 4 a 6. O que que foi muito discrepante? Todos com capim. Todos com capim em agosto. 10 toneladas de palha. Isso é bom? Do ponto de vista de sustentabilidade do solo, é ótimo. Ah, e pra produtividade da soja? O Edson daqui a pouco vai falar. Isso daqui, pessoal, é ótimo. Mas o produtor vai ter que, de novo, ter uma técnica mais específica do que é feito aqui. Com isso daqui, a plantabilidade é normal. O produtor só precisa dos escudos de corte ali, bonitinho. Ele faz a semeadura da soja. Com muita massa, ele tem que tomar mais cuidado. Ou com a dessecação da palhada. Ou com o processamento dessa palha. Usar um rolo faca ou alguma coisa do tipo. Então é uma decisão que o produtor vai ter que fazer, tá bom? Nós tivemos maior quantidade de palha. E, consequentemente, maior aporte de nutriente. Olha os aportes de nitrogênio e de potássio, pessoal. Nitrogênio, milho sozinho, 33 quilos. Quase nada de nitrogênio. O sorgo forrageiro, quase 60. E o sorgo granífero, 40. São boas quantidades? Em comparação aos tratamentos com o capim, foi baixo. Todos os capim, teve pelo menos 100 quilos de nitrogênio aportado. Tá certo? Tudo que tinha capim junto. Porque o capim tinha o nitrogênio que depois vai liberando. E o potássio, pessoal? Olha o milho sozinho, 60. Sorgo ponta negra, 88. Sorgo granífero, 73. Ah, foi um pouco mais alto. Mas olha só com os capim. Tudo perto dos 200. De potássio. E aí vocês podem falar, nossa, pessoal. Deu tudo isso aqui de potássio? Tá sendo ciclado? Isso. E tudo isso aí indo pra soja? Não. Vocês viram, Conan? Só o cesto realmente tava liberando isso. Porque os outros, que tem muito capim na proporção, vamos lembrar. O capim demora mais pra desecar. Então a gente precisa das leguminosas ou de outras plantas pra acelerar isso. Essa é a ideia do mix, pessoal. Isso daqui é bom. Tá certo? Mas com isso daqui, a gente quer melhorar aquilo que é bom. Tá certo? Com isso eu concluo minha parte, tá? Obrigado. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Edson. Eu sou pesquisador da Embrapa. Sou fitotecnista, tá? E trabalho com soja. Então por isso que essa parte do experimento é o que vou mostrar pra vocês. Vamos lá, então. É difícil. É difícil a gente... A gente vai chegar já nos finalmente, porque a parte, a introdução, né? Já foi muito bem explicada pelo Flávio, pelo Arthur. Bom, nós tivemos então sete tratamentos com oito repetições, certo? A gente utilizou o... Fez a análise de variância e depois da análise de variância a gente fez o teste de Scott-Knotte a 5% de probabilidade. E as avaliações que a gente fez na soja, né? Foram a altura de plantas, número de vagens por planta, número de grãos por vagens, a população de plantas, né? E o rendimento de grãos, que são os componentes do rendimento da soja. E o que a gente conseguiu identificar nesse primeiro ano? Então, pra altura de plantas não houve diferença, que já era sabido, né? Muito difícil de dar a diferença. Deu média de um metro por planta. Isso é questão genética, né? A cultivar que a gente utilizou é a bônus, é um material indeterminado, de porte relativamente alto, né? De um metro. Então, não houve diferença significativa. Para o número de vagens por planta, né? A gente conseguiu identificar uma diferença somente na testemunha. Então, na testemunha, que era o milho safrinha antes da soja, deu uma quantidade de vagens um pouco menor do que as demais. A gente imagina que isso seja por quê? Porque a população de plantas final foi uma das maiores aqui. Também ela deu diferença em relação às demais. Então, normalmente, quanto mais plantas por hectare, as plantas ficam mais próximas umas das outras, diminui-se o número de vagens por planta. Isso é comum, tá? A soja tem a plasticidade para que isso aconteça. Ela tenta buscar, né? Se ela tem um menor número de plantas, ela engalha mais, ela tem mais área. E ela compensa para um lado ou para outro, tá ok? Quanto à população de plantas, né? A gente conseguiu, também houve diferença, né? No milho safrinha, no tratamento 1, ponta negra mais crotalária, sorgo, granífero mais tilosantes. E na ruzizienses mais crotalária, houve uma população um pouco maior do que as outras que eram milho com ruzizienses, milho ruzizienses crotalária e o consórcio cêstupo, tá? Quanto ao rendimento de grãos, a gente observou, também conseguiu observar, eu vou falar de coluna por coluna, depois a gente vai tentar chegar a alguma conclusão sobre isso, né? Nesse primeiro ano. O rendimento de grãos também houve diferenças, né? A testemunha, né? Milho safrinha, produziu mais. O tratamento 3, que é milho ruzizienses crotalária. O tratamento 4, ponta negra e crotalária. E o sorgo mais tilosantes. E vocês ouviram, né? A palestra inicial do Flávio falando, né? Nessas questões da palhada, né? Como que foi feito o trabalho. Então, a gente imagina, depois de tudo isso, que essas diferenças que aconteceram não foram bem ainda, como é um primeiro ano, né? Do experimento. Não foi o problema do tratamento em si, mas da quantidade de palha. Então, quando tinha milho ou sorgo, ou ponta negra, que seja, ou granífero, a plantabilidade foi muito mais, foi facilitada nesse primeiro ano. Enquanto que onde tinha o capim, quando a de massa foi muito alta, a dessecação deve ter sido um pouquinho mais tarde do que o necessário, do que o adequado, né? E isso aí pode ter ocasionado essa redução do número de plantas, ou por envelopamento. A planta, ou ela ficou uma planta mais fraca, né? E acaba morrendo durante o ciclo. Então, aconteceu isso esse primeiro ano por conta da palhada. Então, já foi bem explicado. Esse próximo ano a gente vai fazer diferente, né? Mas, apesar disso, a gente teve produtividades razoáveis, né? De 3.700 quilos, 3.500 quilos. Contando também que houve a anomalia, né? Que foi comentado. E estou aberto aí a perguntas, algum questionamento. A população de plantas adequada, recomendada pela empresa, né? Que é para essa cultivar, é de 250 mil a 350 mil plantas, tá? Então, a gente conseguiu o mínimo aí em dois tratamentos. Nos outros foi um pouco abaixo do ideal, né? Bom dia, então, pessoal. Como o Edson disse, meu nome é Silvia. Eu sou agrônoma, pesquisadora da área de pós-colheita da Embrapa. Fico lá em Sinop. E essa área é um pouquinho de interface entre agronomia, engenharia de alimentos e a engenharia agrícola. Então, o Arthur explicou um pouco sobre a questão do solo, né? O que o consórcio propiciou um pouco de fertilizante. O Edson falou da soja e aí? Nós colhemos a soja. E o que nós colhemos foi igual em todos os consórcios? E é isso que é a pergunta aqui. A qualidade da soja foi a mesma em todos? Mas a primeira coisa que a gente pergunta é o que é qualidade? Porque isso depende para cada um. Em geral, é um conceito muito subjetivo. Então, nós vamos concentrar aqui para nós. Nós estamos tratando de aspectos físicos e de composição. Nós estamos falando só nesse sentido. É claro que a soja também a gente considera a questão dos defeitos que estão lá na normativa. Não entrei nesse aspecto para esse trabalho aqui. Na composição, a gente vai tratar de proteína e de óleo e nos aspectos físicos, nas propriedades físicas. Para quê? Para que a gente trabalha? Para que a gente estuda as propriedades físicas? Desenvolvimento e aprimoramento de equipamento. Em geral, é isso. É uma área... Eu vou mostrar para vocês algumas respostas que não são exatamente para uso no campo. Mas a gente precisa disso por quê? Porque o maquinário que vem depende de todas essas respostas aqui. E a soja que a gente vai vender, o nosso consumidor, o nosso comprador, precisa saber o que nós estamos vendendo. A metodologia que a gente usou. Então, a cultivar foi a bônus. O teor de água a gente fez na estufa. Pode ser usado para outros aspectos. Um determinador indireto, nós não usamos. Fizemos direto na estufa, 105 graus, 24 horas. Fizemos a massa específica, numa balança da lemole, de um quarto de litro. E depois transformamos para um litro. A massa de mil grãos é contagem normal. As coordenadas de cor, a gente usa um equipamento. E os teores de proteína e de óleo também são por determinação e titulação. Na verdade, aqui eu deixei só um asterisco, porque os teores de óleo e o perfil lipídico, a gente ainda está em análise. O teor de água da soja, não estou falando quando ela foi colhida, viu gente? Quando ela começou a ser analisada para essas propriedades aqui, estava na casa de 9,45. E não tivemos diferença significativa entre os tratamentos. Por quê? Porque eu preciso analisar a soja sempre na mesma condição. O teor de água é a primeira variável que influencia em todas as outras. Se ela tivesse dado diferença, eu teria que ter secado as amostras diferentes. A massa específica é 680 kg por metro cúbico. É a massa específica da soja mesmo, em geral. E para essa cultivar. E a gente teve uma diferença entre os tratamentos quanto as coordenadas de cor. E aqui vale uma coisa. Em geral, os aspectos físicos e de composição, eles são determinados pela cultivar. É uma característica genética. Embora possa ser influenciada por questão edafoclimática, por época de plantio, por localização, local de plantio e por aí vai. E é isso que a gente está querendo saber. Se a gente mudar o consórcio, a gente muda em alguma questão esses aspectos? As coordenadas de cor, a gente praticamente mudou, altera tudo. Ah, e para que é importante saber? É visível para nós? Não. Isso aqui, nós estamos olhando no equipamento. Isso não altera tanto. O nosso comprador não é como uma maçã. Não escolhe por cor. Não mudou o amarelo da soja, continuou o mesmo. Mas o que isso daqui indica? Uma constituição que pode estar um pouco diferente. Então, a gente teve o indicativo pelas coordenadas de cor. E a gente já viu um pouco desse indicativo aqui no teor de proteína. Aqui é o nosso testemunha, né? E no sorgo da ponta negra com a crotalária, a gente teve os maiores índices de proteína. Por outro lado, o nosso cêstuplo, a gente teve o menor índice de proteína. Nós estamos usando o mesmo a cultivar, nós tivemos os mesmos tratamentos. Ah, então não é para a gente usar o cêstuplo? Nós ainda não temos uma resposta, por exemplo, da quantidade de óleo. Em geral, qualquer planta gasta muito, é muito caro para uma planta produzir óleo e proteína. Em relação, por exemplo, à produção de carboidrato. A planta gasta 1,3 de foto assimilado, 1,3 gramas de foto assimilado para a produção de 1 grama de carboidrato. Mas para a produção de óleo é 2,4, de proteína é 2,7. Então, é caro para a planta. Mas, por outro lado, se tem menos proteína, é bem possível, é possível, nós ainda precisamos dos dados, que a gente tenha maior quantidade de óleo. Essa pode ser uma resposta interessante? Depende, nós estamos vendendo para a ração, nós estamos vendendo para a extração de óleo. Isso pode influenciar um pouco lá na frente. Mas ainda tivemos as respostas, pessoal, só do primeiro ano. Então, foi como eu deixei aqui, a gente ainda precisa das outras análises e a gente ainda vai precisar pelo menos de mais um ano. Mas pode ser que os consórcios influenciem também no teor dos constituintes. Tá bom? Ficamos à disposição, tanto eu, quanto o Arthur, o Edson, caso tenham dúvidas, estamos à disposição para respondê-las. Obrigada. 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 Obrigada.